Três Copas do Mundo, Ronaldinho, que tabela, Fernandinho cara a cara, driblou, foi travado, bateu, goooooool! É do Atlético! Um lindo gol de Fernandinho! Linda jogada, bem trabalhada, no talento, o torcedor vibra demais! Veja, Fernandinho, que toque de gênio de Ronaldinho! Fernandinho, driblou, chegou a ser travado, mas esticou o biquinho da chuteira e bateu pro gol! Fernandinho, um pro Atlético, zero pro Vasco, logo no início do jogo, o Atlético mostra a sua força! Bate o Ronaldinho, faz o cruzamento, bola fechada! Goooooool! É do Atlético! Ronaldinho bateu a falta, Rafael Vaz, tocou na bola e o Michel ficou esperando! O Atlético marca o segundo, veja mais uma vez! Rafael Vaz se estica, ele acaba atrapalhando o goleiro Michel Alves! Vamos ver se houve ou não, o toque tocou no zagueiro do Vasco! A gente está esperando agora a súmula pra ver se teremos gol do Ronaldinho, que comemora, ou gol contra do Rafael Vaz! Dois para o Atlético, zero pro Vasco! Edinho, você na súmula daria o quê? Daria gol contra, porque realmente foi o Rafael Vaz que já colocou essa bola pra dentro do gol, enganando o goleiro Michel! Agora a equipe do Vasco está perdidinha na parte defensiva! Cruzamento fechado, Vitor falhou! Gol! Gol! É do Vasco! Daxon! Daxon num frango de Vitor! Daxon tentou um cruzamento que teve a direção do gol! Vitor falhou feio, mas a torcida reconhece que Vitor é um grande goleiro! Grita o nome dele nesse momento! Falha de Vitor! Gol do Vasco, Daxon! Daxon num frangaço do Vitor! Dois Atlético, um pro Vasco!